E eu vou lá pra redação com o Celso Kinder, ele vai explicar que imagem é essa, é um buraco, tô vendo, mas o que que aconteceu, Kinder? Olha só, Samuel Alcintra, realmente trata-se de um buraco e a jovem Leandra Nunes sofreu um acidente no bairro Manuel Queiroz, aí na cidade de Miguelópolis. O acidente ocorreu na avenida Marcília Resende de Freitas. O local precisa de manutenção, mesmo estando em um trecho sem casas. Acidentes já aconteceram e podem ocorrer com certeza cada vez mais. A mulher disse que devem entrar com uma ação contra a prefeitura da cidade. Segundo ela, estavam juntos na hora do acidente suas filhas e também o esposo, que teve a perna presa no buraco e causou diversos ferimentos com a queda. Ela foi hospitalizada e sofreu suturação na perna, Samuel Alcintra. E pelo jeito não é só o buraco o problema, né? Tem mato, falta de conservação, cuidado ali, pelo que a gente tá percebendo. Agora, foi uma mulher. Você imagina se uma criança, ela tava acompanhada dos filhos, uma situação realmente grave que aconteceu. Ela sofreu os ferimentos e agora vai tomar as medidas cabíveis. Quem sabe, porque em muitos lugares espera acontecer o problema, o acidente, pra depois tomar a providência. Quem sabe agora a prefeitura lá da cidade de Miguelópolis tome a providência que já deveria ter sido tomada. Na verdade... ...